Música A votação desta quarta-feira começa com a segunda discussão do projeto de lei complementar de autoria do prefeito que desencorpora da classe de bens públicos de uso comum do povo e transfere para a classe de bens dominicais áreas de propriedade da municipalidade localizadas no loteamento Vila Nogueira autoriza a venda a proprietários lindeiros, bem como autoriza a instituição de servidões Em primeira discussão em votação, o projeto de lei também de autoria do prefeito que dispõe sobre o REFIS, o Programa de Regularização Fiscal de Campinas de 2017 Ele oferece condições especiais por tempo determinado para o pagamento à vista ou parcelamento de créditos tributários e não tributários O item 3 também é de autoria do prefeito e será analisado em segunda discussão O projeto revoga a lei 7.602 de 1993 que estabelece normas e condições para assegurar o planejamento familiar na rede pública municipal de saúde Em primeira discussão em votação, o projeto de lei complementar de autoria do prefeito que altera a lei 14.545 de 2012 que desencorpora área pública da classe de bens públicos de uso comum do povo e transfere para a classe de bens dominicais autoriza a venda através de licitação e da outras providências Em turno único de discussão em votação, o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Carmo Luiz, que concede o título de cidadão campineiro ao Sr. Sidney de Souza Lourenço Em turno único de discussão em votação, o projeto de lei de autoria do vereador Vinícius Gratti que denomina Rua José Benedito Franco uma via pública do município de Campinas E por fim, será analisado o projeto de autoria do vereador Luiz Rossini em turno único de discussão em votação, que denomina Avenida Franco Formadione uma via pública do município de Campinas Música Música